Olá, Pai de Jesus para todos vocês. Estou aqui hoje para cumprir um desafio. Fui desafiada pelo canal da Vovó Maria. Está mostrando 10 plantas ganhadas por pessoas especiais. Esse desafio foi criado por Nerita Plantos. Até vi ela falando lá que as pessoas às vezes esquecem de falar o dono do desafio, quem criou, mas às vezes não é nem por maldade, é porque às vezes a gente esquece ou talvez até porque a gente não sabe mesmo, que a mesma pessoa que desafia não fala, né? Mas dessa vez eu pesquisei e estou vendo que foi ela que criou. Então quem não conhece essas duas meninas aí, Vovó Maria e Nerita, pronto, já vai dar uma conferida, ok? Vamos começar o número 1 por essa vergonha, essa vergonha vermelha aqui. Foi minha amiga Dora que me deu. A gente troca bastante planta, eu quase não compro planta. Faço mais é trocar com as pessoas que cultivam também. Minhas filhas me dão muita planta também, né? Então vamos começar, isso aqui é o número 1. Vamos para o número 2. Número 2, esse clorofito. Foi minha amiga Dora também que me deu, que é uma pessoa mega, ultra especial para mim. A gente se gosta muito, pena que a gente mora um pouquinho longe, nossas terras aqui é um pouco longe uma da outra, mas sempre que a gente visita uma ou outra, a gente vem com a sacola cheia de muda. Principalmente se tiver planta nova, né? A gente troca muito, ok? Então essa é a segunda. A terceira, a pessoa é assim mega, ultra especial para mim, que é minha neta Juju, Ana Júlia, que eu chamo de Juju, é mais que especial. Ela gosta de me dar muda de cactos, toda vez que os cactos dela dão mudinha, ela já manda mudinha para mim. Isso aqui ela me deu essa muda, ela gosta de cactos e suculenta. Ela me deu essa mudinha que era bem miudinha já faz um tempo. E saiu, a primeira vez saiu as flores. As flores são bem fedidinhas, mas não deixa de ser assim um espetáculo da natureza, né? Linda demais. Eu amei. Então essa é a terceira. A quarta é essa que ela achou. Aqui foi minha filha, Jaciane, que me deu. Uma pessoa também assim mais que especial. E já floriu, estava tudo florido isso aqui, ó. Mas aí você vê que eu já pudei as flores para vir outras. Já está vindo outra floração aí. Então essa é a quarta, né? Vamos para a quinta. A quinta é essa amarilha laranjada. Perfeita. Obra de Deus mesmo, assim, ó. Já está, já floriu bastante. Mas ainda tem duas flores aqui. Vai sair mais, com certeza. Isso aqui foi a minha amiga Tereza que me deu. Me deu uma batata. Já está essa moitinha aqui, bem grande. Bem bonita. Isso aqui é a sexta. Essa planta aqui, a variegata. Eu ganhei uma gainha dela só assim. Que é minha amiga Maria do Bebeto. A gente também troca bastante planta. Mas a gente mora longe uma da outra. Mas a gente troca. Quando ela consegue uma muda nova, que eu não tenho, que a primeira muda já tira para mim, eu faço a mesma coisa com ela. Com ela, com a Dora. Essa aqui, olha, foi a Tereza, minha vizinha aqui do lado, que me deu essa antulha. Acho que essa aqui é a sete e sétima, oitava. A Tereza que me deu. E essa flor da sua antulha é vermelha. Muito linda, mas está sem flor agora. Essa aqui foi a senhora que me deu. Essa senhora não é muito especial para mim não, viu gente? Mas ela sempre vinha aqui, me pedia muda e eu dava para ela. E eu nunca tinha ido na casa dela. Aí um dia eu fui na casa dela. E daí eu vi esse, sei lá, Lira. E falei assim, ah, me dá uma mudinha nesse trem. E ela me deu essa muda com muita dó. Sabe quando a gente vê aquela pessoa que dá muda com muita dó? Então não é muito especial para mim não. A pessoa, né? A planta é. Porque a planta não tem culpa dessas coisas. E ela tirou uma muda mínima. Mas mínima, menorzinha que tinha, me deu. E demorou ano para poder chegar nesse vídeo que está aqui agora, olha. Entendeu? Mas ainda bem que a plantinha veio para a minha mão. Sabe que eu ia ser bem cuidada. E respondeu com essas folhagens maravilhosas. Ela não é tão especial, mas eu quis contar isso para vocês. Que tem pessoas que gostam de pedir planta. Na hora que ele chega na casa da gente, a primeira coisa que ele bate o olho é nas plantas da gente. Já vai pedindo muda. E a gente dá, porque eu não nego muda, porque eu gosto de dar muda. Porque eu gosto de receber também e também gosto de dar. Então essa senhora fez isso. Ela já tinha vindo aqui umas três vezes. E todas as três vezes ela levou muda de morango, levou muda de plantinha ornamental. Porque na hora que ela chegava, a primeira coisa que ela fazia logo era pedir. E no dia que eu fui lá, tinha várias plantas. E muito planta bonita. Quando eu pedi dessa aqui para ver se ela ia me dar outras, ela já deu com muita dó. Ela falou assim, é, está muito pequeno, não sei o que. Mas estava grande, o dela estava igualzinho, o meu estava aqui. Está pequeno, está novo. Falei, não, mas tira só um galinho aí. Só um pouquinho. Ela tirou. Porque eu senti que ela não deu com muita boa vontade, não. Aí também eu já nem pedi outros. E ela também não ofereceu. É bom contar essas histórias, né? E daí ela já veio aqui várias vezes. Já me pediu orquídea, já me pediu outras mudas e eu não dei mais. Eu falo que não, que está pequena. Então, vamos encerrar com a orquídea. Porque as orquídeas, minhas filhas que me dão orquídea. E meu enteado. Os três que me presenteiam com orquídea. Essa aqui é uma catiléca, já se ano que minha filha me deu. Amo de paixão minha filha. E amo também as orquídeas. Essa aqui também foi a aciane. Essa aqui é Maria Cecília. Trouxe de Goiânia para mim. Está bonita até. Tirei muda, fiz muda nova agora. Essa aqui também foi a aciane. A palha do coco caiu, quebrou. Já estava com aço floral aqui, ó. Caiu em cima, quebrou, mas já está nascendo broto. Esse aqui e outros mais foi o meu enteado Federico que me deu. Os outros aqui foram as meninas. Olha essa, nessa bolacha, como está bonita. Então, todas as orquídeas que eu tenho, foi as minhas filhas e meu enteado que me presenteou. Ok? Esse aqui também foi o Federico, meu enteado que me deu. Esse cataceto aqui. E as orquídeas é a aciane e Maria. Então, é isso. Vou convidar meu amigo Alexandre Marvila, do canal Frutífero, para estar mostrando as dez frutíferas. Não sei se ele tem planta ornamental. As dez frutíferas que ele tem, que ganhou de pessoas especiais. Ou planta ornamental. Quero convidar Maria Sena e Silvana Salustiano. Então, vocês aí que chegou até aqui. Se não conhece essas pessoas que eu falei aí o nome, vá lá dar uma conferida. Porque são pessoas fiéis, pessoas bacanas, pessoas que realmente vale a pena a gente ter uma amizade. Todos esses nomes que eu falei. As duas do começo que eu falei. Vovó Maria e Nelita Plantas. E Alexandre Marvila. E Maria Sena, Silvana Salustiano. Essas aí. Acho que eu também convidei Silvana Salustiano, se eu não me engano. Então, é isso aí. Vão lá e conferem se vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal, se não for inscrito. Se gostar dessas coisas, né? De plantinha, de cultivo, de roça, de colheira. Já se inscreve e ativa o sininho aí, gente. Para poder a notificação chegar. Porque esse sininho, se não for ativado, a notificação não chega. Fiquem todas na par de Jesus.